E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem muita espiante ainda Não vai perder a pessoa, deixa eu não ver mais nada 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo. 1, 2, 3, 2, 1. Começando o granadinho aqui. 1, 2, 3, 2, 1. Começando o granadinho aqui. 2, 3, 2, 1. Começando o objetivo. 2, 3, 2, 1. Começando o objetivo. 1, 2, 1. Começando o objetivo. Ah, não. Estou por favor. E esse não? 2, 1, começando o objetivo. Olha! Essa é a cruz. Ah, você sabe. Aí sim! Ah! Toma! Ah! ...lou, ...personality. Esse é bom, não é bom, mas não é só jump right, eu não acho. Eu posso... Ah, ele é só uma distorsionada. Não, 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 não. Caiu em mim, né? Até pra... Gostei de saúde, acho que não é contra mim. Aí, ganhamos. Tchau.